Por aí? Nessa altura tá bom, hein? Tá bom assim, né? O que tá acontecendo agora? Opa! Cultura Livre Cultura Livre por Thier Olha, eu não aguento mais responder essa pergunta, porque eu já vim várias vezes aqui Então, Cultura Livre por Thier é o Cultura Livre aqui, da Roberto Machinário na Cultura Que agora também passa na TV Cultura Já que não te tenho por perto Eu vou tomar um sorvete Para alegrar o meu dia Já que você não veio na mala Eu vou dormir na sala Olá, eu sou a Roberta Martinelli Começo agora o Cultura Livre no seu charmoso radinho de peeling High Definition E agora também na TV aberta Isso mesmo, durante o dia no radinho de pilha às duas horas da tarde Você pode ver, ouvir e participar acessando culturabrasil.com.br E à noite você confere isso na TV Cultura Hoje, ao vivo comigo, minha convidada é Thier Thier é cantora, compositora, dois discos lançados O primeiro é o Sweet Jardim, o segundo é a Coruja e o Coração Mas a gente vai conversar isso tudo daqui a pouquinho A gente vai começar já com música ao vivo, antes de falar Já Festa surpresa aqui, Thier Já, já Já, 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 já Já que não te tenho por perto E eu vou tomar um sorvete Para alegrar o meu dia Já que você não veio na mala E eu vou dormir na sala Pra mudar a rotina Hoje ficou tarde pra ligar Não espere que de longe você vá me namorar Às vezes me canso até andar na rua e respirar Desatando a garganta que aperta De lembrar Que a saudade é sua Já que não te tenho por perto Eu vou tomar um sorvete Para alegrar o meu dia Já que você não veio na mala E eu vou dormir na sala Pra mudar a rotina Eu não tenho tempo pra ficar Questionando a vida Posso até pousar Me reinventar Uma outra saída Se quiser Tentar adivinhar O que eu guardo aqui no peito Não se acanhe de falar É o seu direito a Ao vivo no Cultura Livre Tchê, pra alegrar o meu dia Uma parceria dela com Karine Zeviani E Rafael Barion Aqui está E os beckings da Roberta Martinelli Cuidado, Cultura Livre De repente, ela vira Eu comecei a cantar com a Tchê Cantando a outra música Que ela me fez pagar esse mico aqui ao vivo No programa de rádio Agora eu continuei Já que eu já fiz uma vez Uma tradição Se eu respondo toda vez que é Cultura Livre Toda vez você vai cantar Isso aí, tá feito Tchê, você começa a sua carreira Cantando com um toquinho? Eu comecei cantando um pouco antes Fiz vários cursos Cantei em muitos bares e eventos Fui pra Nova York estudar canto Mas eu era super insegura Até achei um álbum de fotos Assim, dessa época Acho que em 98 E todas as fotos eu tô com o olho fechado E com o braço pra cima Parece que eu tô sofrendo muito Assim, com a cara fechada E eu tava sofrendo muito mesmo Mas aí em 2004 eu conheci o Toquinho E o Toquinho me levou pra cantar profissionalmente E foi realmente o meu curso profissionalizante Assim, foi ele que me ensinou Ao vir no retorno A ficar afinada A esperar a banda A cumprimentar a cliente A chegar na hora Todas essas coisas Junto com o Toquinho No mesmo Café Brechó Eu conheci o Dudu Tsuda Que montou comigo um projeto Chamado Cabaré De Duartsu e Tchê Birro E que foi uma coisa mais autoral possível Então foi o Dudu que me ensinou A ser criativa, autoral E não ter vergonha E Tchê lançando o segundo disco Que é A Coruja e o Coração Que tá aqui na minha mão O primeiro disco dela é o Sweet Jardim Que é um disco mais intimista Um disco mais você e um instrumento E agora você tem uma banda toda com você Os dois discos são discos bem autobiográficos Sincerões, assim E foi assim também que eu aprendi a fazer Por isso que eu demorei pra gravar disco Eu já tô com 31 Então o primeiro lancei só com 29 E eu achava ruim Eu ficava super ansiosa Mas depois hoje eu acho ótimo Porque realmente os dois discos 100% de aprovação minha E eu acho que funciona assim Quando a gente faz um disco pra gente mesmo E sem tentar agradar Ou fazer sucesso Tchê, lançamento digital pelo Terra Sonora Tinha duas faixas bônus ali? Tem, tem Eu acho que tem Acho que não tem É Ando Meio Desligada Que é uma versão Que eu fiz pro Som Brasil Ano passado Em homenagem à Rita Lee E aí eu resolvi regravar pro disco E também Hide and Seek Que é uma música minha Do Tiago Petit Que no disco entrou em português No digital Ela tem uma versão em inglês Que é bem divertida também Bom, e a gente vai terminar com uma ao vivo pra vocês Que é Já é tarde Já é tarde Que é uma música minha E da Karina Zerviani Obrigada Agradeço agora Agradeço depois Ah, a gente pode agradecer depois Tá, vou agradecer já Obrigada e depois Já é tarde Vou me embora Antes que eu perca a cabeça E desista da demora Em te esperar A vontade só aumenta Mas eu sou discreta Pero eu não sei Hasta quando Puedo aguentar Eu tenho bons motivos Pra me segurar Porque é ser conquistador Mais fácil me perder Do que te achar O meu desejo Sempre foi Contracenar No longo Filme de amor Mas não vou legendar O seu olhar Focado em mim Direto assim Eu vivo longe daqui Mas Te tenho no meu coração Se algo acontecer Será tão bom Eu vivo longe daqui Mas Te tenho no meu coração Se algo acontecer Será tão bom Eu tenho bons motivos Pra me segurar Estou Não certa de você Mais fácil me perder Do que te achar O meu desejo Sempre foi Contracenar Mando no filme de amor Mas não vou legendar O seu olhar Focado em mim Direto assim Aê! Aplausos pra Thier Ao vivo aqui no Cultura Livre Thier, muito obrigada Muito obrigada É sempre um prazer Estar aqui com você Brincar com você Não, Thier, muito obrigada É muito bom ter sempre A sua voz bela e doce Aqui do meu lado Todo mundo falando Que uma hora é pouco Uma hora é pouco Quinze minutos é pouco Tudo é pouco Pra Thier, gente Muito obrigada Muito obrigada, gente Ela encerra aqui O Cultura Livre De hoje E amanhã tem mais Um beijo grande Muito obrigada Pela companhia Até a próxima E aí, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau